Meu Deus do céu, parece que na aventura de hoje o Homem-Aranha e o seu filho vão fazer manobras de moto na neve Fica no vídeo até o fim pra ver essa doideira, porque no final vai ter o Papai Noel Já são mais de 200 milhões de corações sedentos por novas emoções Papai! Fala, filhão! Eu pensei em botar uma bomba bem ali naquele rapaz Pra fazer uma trollagem, filho? Tipo o canal do Resende? Sim, papai! Olha só, vamos ver o que ele vai falar Cuidado! Nossa, papai! Filho, ainda bem que isso aqui é só um jogo e a gente só tá de brincadeirinha Meus amigos da vizinhança, se inscrevam no canal do Brick Games, do Dwayne Games Pra gente fazer várias manobras de moto com a galera Papai, essa moto é pra dar na viagem Filho, a gente vai ter que ir pras montanhas nevadas lá no topo do Mount Chili Porque hoje nós vamos fazer manobras radicais de moto na neve Quem já viu neve? Eu quero que comente neve nos comentários Eu nunca, nunca vi neve, filho Eu queria muito ver neve como é Eu vi o seu amigo Arthur falando que adoro a neve Ele ficou muito avançado Quem é meu amigo Arthur? Ah, não sei, papai Ele tava com tuberculose Ah, é o amigo Arthur do Red Dead Redemption 2 É, isso mesmo Ele tá com tuberculose, tadinho E ele tá quase morrendo Porque na época que ele mora, em 1877 Não tem médico pra cuidar da tuberculose dele Filho, vamos caçar esse animal pra gente se alimentar lá na neve, filho Porque lá não tem iFood Volta aqui! Chacau, volta aqui, chacau Pega o chacau, pega o chacau Pega o chacau Papai, você pegou o chacau Sim Agora a gente tem que tirar a pele dele Sim, filho, vamos depenar ele Filho, não tem como fazer isso aqui Não? Não Deixa eu... Yes, eu tirei a pele dele Agora vamos fazer uma roupa pra gente poder andar na neve Ah, papai, não! Você me capiu, não! Eu achei que eu ia pegar o chacau Papai, agora eu vou na tua garupa porque eu não sei dirigir na neve Tá bom, então vamos pra lá que a sua moto vai se teletransportar Pessoal, a gente vai lá pra neve e nós já voltamos Já são mais de 200 milhões Papai, eu tô com frio De corações sedentos Você tá com frio, filho? Eu tô tranquilo Eu acho que meu traje ele tem aquecedor O seu não É, papai, igual os carros da Volkswagen que tem aquecimento no banco Exatamente, filho Falando nisso, eu ouvi um ontem que eu achei muito maravilhoso Volkswagen Taos Adorei, filho Sim Ah, eles inventam cada nome, papai Sim Eu prefiro o Fiat Fastback BMW X6 da Jeep Web, filho? Mas é frio lá mesmo, papai Eles inventam cada coisa Mas eu gostei também, quem me dera Eu achei que é um iPhone Eu gostei, filho É um carro bem bacaninha Aqui Ai O pessoal tá com frio, papai Eles tão com frio nada Aquela mulher tá de camisa Por isso que ela deve tá correndo Ela deve tá morrendo de... Filho, você tá aquecendo eles com o seu fogo, filho Filho, você tem que tomar cuidado com o que você faz aqui Tá? Fica quente Tá bom, papai Deixa o papai fazer uma fogueira aqui Isso, faz uma fogueira Eu fiz uma... Eu botei... Isso, papai Agora eu tô bem mais quentinho Graças a Deus Yes Yes Eu vou ficar muito comemorativo Porque eu adoro o fio Eu adoro o... Tá Não, não, não Pera aí Calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Então vamos fazer o seguinte agora, filho Vamos parar de falar E vamos logo fazer as nossas super manobras de motoca Yes Eu achei uma aqui no lugar Você não tá falando nada com nada Yes Uou Uou Filho Uou Sente o frio Sente essa brisa pular Nossa Que legal Nossa, o papai não vai brotar, filho Uou Cuidado, cuidado Eu bati no poste Uhul Ah, eu bati na pedra, papai Eu vou me teleportar pra perto do senhor Ah, olha papai Olha, a minha moto ficou cheia de neve Olha como esse jogo é realista Ah, papai Muito cheia É verdade, papai Filho, vamos apostar uma corrida Vem, filho Eu duvido você me vencer nessa corrida Eu tô indo muito rápido Melhor sair da frente Ih-há Uhul Uhul Yes Nossa, isso aqui tá muito divertido Pegue o pombo Pegue o pombo Brrr Brrr Olha a manobra, olha a manobra radical Uou Olha Manda braba Uhul Ih-há Cadê você? Uhul Ah Você não tá aparecendo no meu mapa Yeah Neither do you Wow Oh my god Yes Ah Sofreu um acidente Meu Deus O meu filho parece que sofreu um acidente Eu vou ter que socorrê-lo Aqui Acho que tá melhor já essa desgraça Olha lá, papai O caminhão remexeu na bunda, não? Eu me remexo muito Filho, olha esse caminhão Como ele é legal Uou Esquentou a rapaziada Uhul É o cachorro Olha, filho, filho Achou um buraco secreto? Achei, filho Toma cuidado A gente pode encontrar o papai noel Isso aqui é a chaminé do inferno Aqui É, papai Será que você passa por aí? Cuidado, filho No final disso aqui Talvez a gente encontre o papai noel Ah O gordinho Exato Santa Claus Será que a gente vai conseguir encontrar? É Sim, papai Nossa Esse lugar fede a morse Parece que tem um cheiro de cocô de cabrito Hum Adoro um cabrito assado, papai Filho Filho Filho, toma cuidado Filho Papai noel pode assaltar a gente aqui Ah, papai noel tá aqui não, filho Mulheres de biquíni Ah Pra onde esse mundo tá indo? Que indecência Tá um frio desgraçado E essas mulheres estão de biquíni Papai noel Papai noel Se esconde na Se esconde na grama E vamos ver o que ele tá falando Combinados Será que o papai noel Vai dizer alguma palavra Sobre o natal? Vamos ver Ho, 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 ho Meus queridos heróis E meninas de biquíni Papai noel vai presentear Todo mundo Que foi um bom garoto Esse ano Mas Pera aí Cadê o meu saco? Filho O saco do papai noel sumiu A gente vai ter que capturar o saco dele Papai Com as nossas motos de neve Vem cá A gente pode encontrar o saco dele Isso Vamos procurar bag, né papai Não, papai Aqui, filho O saco dele deve estar por aqui Ai Meu osso Deve estar por aqui, filho Por aqui, ó Pelo Ah Eu acho que tá nesse cano Ah, tá aqui, papai O bag dele Ali, ali A bola Olha lá, os presentes estão escondidos aqui Deve ter caído tudo do saco Meu Deus, papai O que tem aqui fora? A gente tem que pegar os presentes e mais isso que tem ali fora Olha pra cima Cadê? Tá vendo não? Não Bem ali Tem uma garrafa gigante aqui, papai Eu não tô vendo nada, filho Nada, papai Deve ser da magia natalina isso Você tá alucinado Você não bebeu nenhum líquido da garrafa não, né filho? Ai, eu tomei um copinho que tinha no esgoto Ai meu Deus, só falta você estar doido Tá, vamos fazer o seguinte Atrás dessa árvore deve estar o saco Uou, olha, filho Agora eu tô vendo E o papai É a magia do natal Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aventura Eu e o bebê aranha vamos procurar o saco do papai noel e devolver pra ele e depois ajudar ele com as renas a distribuir pras crianças que foram boazinhas Até a próxima brincadeira e tchau Vamos lá, bebê aranha Tchau, crianças Tchau, crianças